Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Ismael Stifler com vocês. Então galera, como tá aí na thumb do vídeo, eu estarei falando sobre mão livre. Se você, como eu, gosta de desenhar mão livre ou gosta de desenhar por formas geométricas, por grid, por fazer decalque, por todas as outras técnicas que tem na arte. Eu, desde pequeno, dei dos 13, né, que eu desenho, né, mas eu parei várias vezes, mas eu sempre curti mais fazer mão livre. Eu não sei porquê, mas eu consigo olhar a referência e tentar ir passando, ao invés de tentar demarcar com linhas guias. É raro as vezes, quando eu acho uma posição muito difícil, ou quando eu acho a referência que tá muito difícil, aí eu uso um grid ou eu uso umas linhas de marcação. Mas tirando isso, não. E você? Você é por linhas grid, é por marcação, é por linhas guia que você vai fazendo o seu desenho? Como é que você faz? Eu quero que você deixe aí nos comentários pra mim, tá? Eu faço por mão livre. E eu sempre curti, galera. Falo pra vocês que pra mim, eu acho que assim eu consigo aprender mais, a conseguir passar, tentar do meu jeito mais livre o desenho pro papel. Porque, conforme geométricas, por exemplo, um grid, eu acho que eu tô copiando muito, muito parecido a referência. E eu não quero deixar autêntico a referência que eu tô querendo copiar, porque se fosse pra fazer uma cópia autêntica, eu tirava um xerix, né, galera? Mas, então, é isso que eu tô querendo passar pra vocês, que o meu jeito é a mão livre. Se vocês que já acompanham o meu canal há um tempinho já perceberam, vão ver isso aí. A maioria das vezes que é muito raro eu usar um grid ou umas linhas guias, mas vocês verão, tá? Sempre que eu achar um desenho meio difícil, eu usarei, porque eu acho que vai me ajudar. Mas, nada impede de fazer a mão livre, né? Eu curto muito e acho que vocês também. E falando desse desenho, né, esse desenho do shib aí, eu tava querendo fazer o desenho que eu falei que ia fazer pra vocês, né? Mas, eu não consegui encontrar nenhuma referência pra outros casais do Naruto. Então, eu falei, vou fazer qualquer outro desenho. E aí, eu vi esse shib e eu falei, ah, por que não fazer, né? Eu ia fazer um do Majin Buu. Aí, eu falei, não, eu faço muito Dragon Ball. Eu tenho que desenhar um desenho diferente. Aí, eu lembrei esse do basquete que eu tinha essa referência e falei, vou fazer com o Kagumi, né? Esse personagem top pra caramba. Pra quem já assistiu o anime do Kuro no basquete, se eu tiver certo. Então, ele é muito top. Eu gosto muito desse personagem. E, se vocês curtiu a coloração, tá? Ou quiser um tutorial no próximo vídeo, eu quero que vocês deixem nos comentários, tá? Comenta aí bastante. E eu estarei trazendo pra vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Um beijo. E tchau. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.